2012 foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, como o Ano Internacional das Cooperativas. E Nova Petrópolis é sede da cooperativa de crédito mais antiga da América Latina. A instituição, que completa 110 anos de existência, planeja diversas atividades para divulgar este modelo econômico, que não visa o lucro, mas busca atender as necessidades dos associados ao agregar vantagens econômicas e a distribuição dos lucros. Viabilidade econômica e responsabilidade social. Estes são os princípios do cooperativismo, modelo de organização econômica que fortalece a economia regional, democratiza o crédito e também oferece à população serviços com preços justos. Cada vez que um associado deposita mil reais em uma cooperativa, poderia ser qualquer valor, esses mil reais são reemprestados aqui na nossa região. Eles não saem do estado do Rio Grande do Sul, eles não vão para outros países. Digo outros estados e outros países porque os bancos hoje têm a sede em São Paulo, Brasília, Espanha, Inglaterra. E cada vez que uma pessoa deposita em um banco, faz a movimentação com um banco, esse banco, de uma forma natural, espontânea, ele acaba direcionando os lucros, os recursos, muito mais para outras regiões do país do que para a nossa região. É aqui em Nova Petrópolis que foi fundada a primeira cooperativa de crédito da América Latina. Hoje, a Sicrede Pioneira tem mais de 70 mil associados e é uma das 115 cooperativas do sistema Sicrede. Apesar de muitos anos de atuação, o Sicrede acredita que o cooperativismo precisa ser mais difundido entre os brasileiros. Uma das características das cooperativas de crédito é que elas captam o dinheiro na região e reinvestem no mesmo local, aumentam a geração de emprego e renda e auxiliam no desenvolvimento da comunidade. E os benefícios vão além. Numa cooperativa de crédito, quais são os grandes benefícios? Primeiro, ter a certeza que a cooperativa está praticando preços justos em relação aos preços dos bancos. Nós temos dados da cooperativa, dados confiáveis, fonte Banco Central, que a cooperativa Sicrede tem preços menores do que os bancos. O grande benefício de uma cooperativa de crédito, no caso da Pioneira, é participar das distribuições de sobras, ou seja, do lucro. A cooperativa Pioneira este ano vai devolver para os associados 60% do seu lucro. Isso mesmo, 60% do lucro da cooperativa vai voltar para o associado. E o terceiro grande benefício, que talvez seja o maior de todos e que a gente agora começa a falar mais dele, é o fator de desenvolvimento regional que as cooperativas de crédito têm. No Brasil, o cooperativismo detém apenas 2,3% do mercado. Coisa diferente acontece na Europa, onde as cooperativas de crédito têm uma parcela de 60% de participação. Para ajudar a promover o modelo em todo o mundo, a ONU definiu 2012 como o Ano Internacional das Cooperativas. E a Sicrede, que está comemorando 110 anos de história, inaugurou nesta terça-feira um monumento em comemoração às duas datas. No mundo, 1 bilhão de habitantes fazem parte do cooperativismo. O sistema Sicrede no Brasil tem mais de 1 milhão de associados e mais de 1.200 agências em todo o país. Somente em 2011, 23 milhões de lucro foram divididos entre os associados. Em 2012, a expectativa é de que o número passe de 30 milhões. Além desse valor, o associado de cooperativas também não paga as altas taxas dos bancos e deixa o dinheiro circulando na região onde mora. Everaldo é membro do cooperativismo há 20 anos e confirma os benefícios. Como sócio de uma cooperativa, você, além de receber os resultados no final de um exercício, coisas que você não tem como num outro sistema de crédito, você recebe, você participa dos processos de administração, de decisão da cooperativa. Em termos de futuro, você pode interferir contribuindo com novas ideias, com novas propostas. Afinal, a cooperativa é sua. Você também faz parte dela. Então, você pode, dentro do possível, contribuir com novos projetos que possam melhorar a vida do associado e da cooperativa como um todo. Costumo dizer que um associado deveria entrar numa assembleia do Sicrede, numa reunião com todos os associados, e que, ao sair da assembleia, ele deveria conseguir a seguinte reflexão. Entrei na assembleia pensando no meu bolso e saí da assembleia pensando na minha comunidade. Para saber como se tornar sócio do sistema Sicrede, acesse sicrede.com.br. Vale mais igualdade. Nesta terça-feira, a Diretoria Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de São Leopoldo realizou a segunda reunião da Diretoria este ano para discutir planos e projetos para 2012. Para sabermos como foi este encontro, recebemos a diretora da GIMPIR, Simone Ramos. Tudo bem, Simone? Tudo bem. Um prazer te receber. Igualmente, é um prazer estar aqui no estúdio da TV Unicinos para dar as boas-vindas também para aqueles que agora vão querer também prestigiar as atividades da Diretoria de Igualdade Racial. Com certeza. Bom, e a gente também te dá as boas-vindas porque tu assumiste há pouco tempo, né, Simone? Fala um pouco para a gente como é que foi este começo de trabalho. Começo, na verdade, mais ou menos, porque tu já acompanhavas o trabalho da GIMPIR dentro da Prefeitura. Sim. É, realmente eu fui pega de surpresa. Era uma atividade assim, sempre gostei muito da questão racial por ser negra, por estar envolvida com todo esse contexto, porque hoje é ilusão você dizer que nunca sofreu uma discriminação racial. É, e mesmo dentro da área jornalística, os espaços são super reduzidos, você deve saber bem como acontecem essas coisas e é uma vitória hoje tu estar aqui e eu também estar frente à Diretoria de Igualdade Racial e também já ter passado pelos veículos de comunicação. Então, é muito importante essa batalha toda, eu já tenho envolvimento com o movimento negro, com a questão da igualdade dentro da comunicação, então foi muito importante ter assumido a pasta. Eu trabalhava como jornalista na Prefeitura e depois também na Câmara de Vereadores, mas sempre acompanhando as atividades da Diretoria de Igualdade Racial. E aí eu assumi uma semana antes de começar a programação da Semana da Consciência Negra, foi bastante difícil, foi um desafio, mas como para nós nada é tão simples assim, a gente vai para a batalha e consegue, Carol. Exatamente. Bom, fala para a gente também como é que foi esse segundo encontro. É um começo, primeiras conversas, quem esteve presente, como é que foram as discussões? Bom, foi a segunda reunião. Eu fiz uma reunião, a primeira, mas para ter um contato com as pessoas, um contato direto com representações da sociedade civil, que já participam das questões ligadas à igualdade racial. Participou a ONG Anastácia, a ONG Palmares, a Associação Afro-Umbandista, pessoas ligadas à saúde, à educação. Foi uma reunião bastante produtiva, que vai nos ajudar neste planejamento do ano. Porque, assim, não é só a Semana da Consciência Negra. Nós precisamos pensar políticas públicas para a promoção da igualdade racial e com a participação das pessoas. Porque a minha proposta hoje é fazer uma gestão da DIMPIR mais participativa, mais democrática. Que envolva mais a comunidade. Que envolva a comunidade negra. Alegra essas datas que você comentou. E não negra também, porque nós temos lá na DIMPIR hoje professores, vereadores, pessoas que não são negras e que estão participando por ter um envolvimento com a questão racial, que é para todos também. A comunidade indígena, eu quero ver se consigo aproximar mais também da nossa diretoria. E, diretora, comenta para a gente, então, como é que foram os primeiros apontamentos nessa conversa? Como a senhora mesmo comentaste, a ideia, o diferencial é envolver a comunidade. Então, como começar? Quais são os primeiros passos agora para 2012? O nosso primeiro passo, a nossa primeira atividade vai ser... Primeiro, eu tinha proposto um desfile temático lá para o dia 20 de novembro. Aí as pessoas pediram, quem sabe a gente faz no dia 13. Aí tá. Aí não, dia 13 ficou meio polêmico que a gente não comemora. Porque, na verdade, a abolição foi uma questão imposta. O Brasil foi o último país a assinar a abolição da escravatura. Depois surgiu toda a questão do negro não ter condições de trabalho. Então, toda uma luta, então, para nós, o 20 de novembro, ele é mais importante porque é a morte do zumbi dos Palmares, que foi uma liderança que lutou pela liberdade, foi um... Lutou, liderou o quilombo dos Palmares. Então, é a nossa referência, sabe? Mas o que a gente quer? A gente quer mudar as coisas e fazer um contraponto no dia 13 de maio, fazer uma caminhada, uma caminhada temática, trazendo todas as referências de São Leopoldo. Onde está o negro hoje em São Leopoldo? A história dele desde que ele chegou e até agora. Então, a gente quer contar um pouquinho disso. Você fala que é Deus do começo, né? Sim, sim. Fala um pouquinho pra gente dessa próxima atividade. Nosso tempo é um pouquinho curto, mas pode fazer um convite, então, dessa primeira atividade que acontece agora nesse convite. Essa primeira atividade que eu tenho aqui, ela é da ONG Anastácia, é uma atividade promovida por eles e pela uma entidade nacional chamada Agentes Pastorais Negros. Que dia vai ser? Essa atividade, ela vai ser realizada no dia 11 de fevereiro, na Escola Guzmão Brito. Ele começa às 9 horas e vai até às 19 horas e vai ter a presença da ministra da Igualdade Racial, a Luísa Bairros, também da ministra das Mulheres, a Irine Lopes, e o prefeito de São Leopoldo e várias outras atividades que estão ligadas à questão racial. E é importante a participação das pessoas, que a ONG Anastácia, ela é bem envolvida, né? Certo. Com esse processo, então, a DIMPIR está apoiando. Então, fica feito, então, o convite para quem está em casa, né? Quem quiser mais informações, não só dessa atividade, mas de toda a programação para esse ano da DIMPIR e também sugerir algumas questões, tirar algumas dúvidas, pode ligar a 3591-9783 ou então mandar um e-mail. DIMPIR, arroba, sãoleopoldo.rs.gov.br. Muito obrigada pela tua presença e parabéns. Um bom começo de ano para ti. Obrigada. Muito obrigada. E a edição de hoje de Vale Mais fica por aqui. Mande sugestões ou comentários para o nosso e-mail. valemais.unicinos.br ou pelo telefone 3590 8740. E lembre-se de acessar as nossas páginas nas redes sociais. facebook.com.br tvunicinos e no twitter siga arroba tvunicinos. Nós voltamos amanhã ao meio de 30. Mais educação, mais informação e mais cultura no Vale dos Sinos é aqui, no Vale Mais. Vale Mais.